A Júlia me contou que você tá brava com a gente. E eu acho que o mínimo que você pode fazer é explicar o porquê. Vocês ficaram aqui no vestiário zoando a minha ideia de criar um grupo de líderes de torcida. Lívia, se você estivesse aqui teria visto e ouvido exatamente o contrário. A Rosa viu e gravou tudo. Vocês ficaram fazendo dancinhas exageradas e falando que era ridícula. Por acaso você viu a conversa toda? Não, só essa parte. Pois é, a gente tava falando que até queria participar do seu grupo de líderes de torcida. Mas que não funcionaria, porque nós somos péssimas dançando. E a gente tava justamente mostrando uma pra outra como seriam as duas torcendo. Ou seja, ridículo. Foi só isso mesmo? Lívia, se a gente não gostasse da sua ideia, falaria na hora na sua cara. E você sabe disso. É, eu estranhei mesmo. Você viu um pedaço da nossa conversa totalmente fora do contexto e já tirou todas essas conclusões. Eu não vi, mas a Rosa viu. Então ela não pegou a conversa inteira? Ou ela mentiu pra queimar nosso filme com você?